As atividades da Semana da Pátria acontecem em Monte Carmelo desde o último sábado com a participação de escolas, representantes de entidades e diversas autoridades. Nessa terça-feira, o hasteamento das bandeiras teve a participação da magistrada doutora Tainá Silveira Cruvinel, o vereador Fábio Gonçalves e o prefeito de Monte Carmelo, Saulo Faleiros. É o momento que nós temos cada um de nós como cidadãos brasileiros, como filho dessa pátria amada, chamada Brasil, e fazemos a reflexão do nosso papel com a nossa pátria. Então nós ficamos felizes e hoje temos em Monte Carmelo um trabalho constituído com a união de nosso povo, os poderes constituídos trabalhando harmonicamente, buscando um objetivo comum que é ajudar e melhorar a vida das pessoas. A Semana da Pátria é muito importante para nós refletirmos sobre a importância do nosso país, sobre a grandiosidade do Brasil. O Brasil, além de pulmão do mundo, é também o coração do mundo e nós precisamos amar e valorizar a nossa pátria de todo o coração. Após o momento do hasteamento e pronunciamentos, as crianças da escola Solon Cardoso Naves realizaram uma apresentação artística. Música Essas crianças são o futuro do nosso país, então a gente traz eles até aqui para ver como que é o país que nós precisamos, o país que nós queremos. A pátria é muito importante, a gente está comemorando essa semana. Logo depois, os alunos do Colégio Nossa Senhora do Amparo. Música 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 Que todo brasileiro precisa realmente fazer uma reflexão, né? Porque cantar o hino nacional, para mim que sou brasileira, cidadã, para qualquer um de nós, é um convite a gente fazer uma reflexão do país que eu estou construindo, né? Música 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 Música